O golpe do amor está sendo aplicado. A gente já falou muito aqui a respeito de golpes, golpe do nudes, e agora é o golpe do amor. Gente que adiciona a gente que está carente nas redes sociais, e aí começa a extorquir essa pessoa de várias maneiras, de várias maneiras. Delegado Jorge Giraldi, aqui na Primeira DP, tem muita gente ainda caindo nesses golpes, delegado. Bastante, bastante. Mulheres, principalmente mulheres carentes, seria assim, eu diria assim, o marginal, ele procura uma vítima nas redes sociais, na internet. No momento que ele começa a conversar com alguém, geralmente ele se intitula um... Como é que é? Um fuzileiro naval, alguém que estaria prestando serviço na região da Ásia, Afeganistão, Arábia Saudita, estaria embarcado, e começa a conversar como se estivesse iniciando um namoro virtual. E no momento que ele ganha a confiança da vítima, ele diz que está querendo... Que tem filha, manda foto de suposta filha, de familiares, dizendo que está querendo vir morar no Brasil. Então, ele ilude a pretendente aqui, dessa forma. E lá, depois que a conversa vai fluindo, que ele ganhou a confiança, a troca de telefones, endereços, inclusive. E aí ele diz que ele tem alguns documentos para encaminhar, que encaminharia para a casa da pretendente. Então, eles criam uma caixa com o endereço da pretendente e que aquilo vai ser mandado para o Brasil. E aí vem a segunda parte do golpe. Então, alguém, quando essa suposta caixa chegaria ao Brasil, que não vem nunca, lógico, isso aí é tudo uma encenação, não existe nada disso, Alguém se intitulando funcionário da alfândega diz que recebeu uma caixa endereçada a determinada pessoa, aquela pretendente, e que precisaria de certa quantia para liberar esse material da alfândega. Aí a pessoa cai na bobagem de depositar valores. E, em seguida, as pessoas, as mulheres, elas só acreditam que caíram no golpe quando o estelionatário pede uma segunda remessa de dinheiro. Aí elas começam a desconfiar e, nesse momento, elas procuram a delegacia, só que esse valor já foi transferido. Então, não existe nada, essa pessoa não é funcionária de qualquer força de forças armadas americana. Inclusive, teve uma senhora que me procurou na delegacia há um tempo atrás, mostrou algumas fotografias enviadas pelo estelionatário e eu percebi que era da região de Laguna. Fotografia daquele barco ali em Laguna, do farol de Santa Marta. Diz para mim, olha, isso aqui é um golpe. E elas ficam muito receosas porque elas já forneceram endereço, telefone. Mas, de qualquer forma, não há como esses estelionatários chegarem até a casa da vítima. O que eles querem é o dinheiro. Então, aquela ilusão toda, aquele amor que ele declina por ela, é tudo uma farsa. Então, é uma encenação e, no momento que eles fisgam a vítima, a vítima apaixonada, é uma paixão virtual, acaba depositando dinheiro. Então, é dessa forma que está ocorrendo. Então, esses dois golpes estão muito em evidência nos últimos tempos. Ah, claro, com certeza, futuramente, vão criar outro tipo de golpe. Porque o estelionatário vive praticando o golpe. A função dele é criar um artifício para iludir, para enganar a vítima. E, no momento que ele engana, no momento que ele recebe vantagem devida, para ele, é sucesso na sua empreitada criminosa. E a vítima fica no prejuízo financeiro e psicológico também. Você já falou agora em dois golpes, que são os mais recorrentes agora. Um deles foi o golpe do Nudes, que a gente já falou no programa durante essa semana. E o outro é esse do amor. Esses, digamos assim, são os dois golpes que, no momento, estão bombando aí. Não que ainda não exista bilhete premiado e aqueles de sempre. Sim, o bilhete premiado continua fazendo vítimas pelo Brasil. De tempos em tempos, aqui em nossa cidade, em qualquer cidade do estado, tem vítimas caindo nesse golpe. A transferência, antigamente, era mais difícil, porque a vítima tinha que ir no banco e sacar o dinheiro, entregar para os estelionatários. Agora existe o famoso PIX. No próprio celular, a vítima faz uma transferência. Como se diz, esse dinheiro é transferido para uma conta, só que, em seguida, esse dinheiro é diluído em várias contas. E não dá tempo, às vezes, da autoridade policial, da delegacia de polícia, conseguir bloquear, via judicial, esses pertences. Mesmo porque, lá na ponta, pode ter uma pessoa que recebeu esse dinheiro de boa fé. O estelionatário pode ter pago a compra de um veículo, de um terreno, de um imó, de qualquer coisa, e pagou com aquele dinheiro. A pessoa que recebeu de boa fé lá na frente não vai saber que aquele dinheiro é oriundo de uma prática criminosa. É impossível ele saber. Então, dessa forma, a gente consegue rastrear, a gente consegue identificar. E, às vezes, a pessoa que, para quem foi depositado dinheiro, não seria o próprio estelionatário. É alguém que eles oferecem uma quantidade de dinheiro para emprestar a conta bancária. Então, é muito perigoso quando uma pessoa empresta a conta bancária para alguém receber depósito. Porque eles aparecem com aquele álibi de que a conta está com problema e precisaria de uma conta bancária para receber certo valor. É muito perigoso essa pessoa emprestar uma conta bancária para alguém receber algum valor. Porque ele está recebendo, às vezes, um valor de origem lícita e, depois, se ele não conseguir explicar, ele pode ser indiciado até por crime de estelionato juntamente com o estelionatário, que, às vezes, ele nem conhece direito.